Muito provavelmente ao longo desse vídeo a gente vai ter que ignorar a brincadeira que tá acontecendo no primeiro andar desse prédio Eu tô ficando maluca com essa reforma já Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li O Sol na Cabeça do Giovanni Martins Esse livro é super novinho, ele foi lançado esse ano pela Companhia das Letras, se eu não me engano em meados de março E eles tentaram me enviar o livro assim que ele lançou, mas foi bem naquele mês que tava rolando um monte de confusão nos correios Enfim, o livro acabou chegando na minha casa só no começo de maio E aí eu não demorei a ler, eu li ele no meio de maio e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele Bom, eu já vou começar falando que eu fiquei muito feliz com a leitura desse livro Porque eu vi ele ganhando um hype, né? E toda vez que um livro ganha um hype Eu confesso que eu vou ler querendo gostar, porque eu gosto de gostar das coisas Então eu fiquei muito satisfeita quando eu li e eu gostei muito Eu li esse livro em dois dias, ele é um livro curtinho Aqui a gente vai ter 13 contos onde o Giovanni relata muito da forma com a qual ele vê e experimenta o mundo Ele nasceu em Bangu, que é uma favela do Rio de Janeiro E a própria companhia e a mídia venderam ele nesse lançamento do livro com o título de A favela fez um escritor E na orelha do livro a gente tem aqui um texto do Antônio Prata Que eu gostei muito, onde o Antônio diz que muito provavelmente num futuro próximo Ou seja, né? No próximo livro que o Giovanni escrever Ele já não vai carregar, né? Essa alcunha de ser um autor que veio da favela Porque ele escreve tão bem que isso pouco importa Só que mesmo assim é interessante que esse primeiro livro tenha sido vendido dessa forma Porque é disso que ele fala, né? O que o Giovanni traz nesses contos que compõem o seu primeiro livro É sumariamente uma apresentação de várias facetas de uma vida dentro da favela, dentro das comunidades Aqui a gente vai ter uma narrativa bastante crua e honesta, assim Daquelas que faz a gente levar vários socos no estômago quando a gente lê Porque a gente tem contos que mostram, por exemplo, a hipocrisia que rege a nossa sociedade Então tem um conto, por exemplo, onde um morador de um morro vai comprar maconha em outro morro, né? E tem toda essa questão das facções dos morros serem inimigas De ele não poder deixar claro que ele tá indo no outro morro Mas o mais importante nesse conto é que em determinado momento dessa viagem dele de um morro a outro Ele é pego por policiais e ele já tá com a droga na bolsa E é aí que a gente tem que encarar uma hipocrisia enorme Porque os policiais pedem dinheiro pra deixar ele ficar com a droga Pedem um pouco da droga Enfim, a gente sabe que isso é muito real, né? E só incomoda quando a gente vê, assim, tão claramente estampado na nossa cara Escrito pra alguém que entende essa situação, né? Só faz a gente ficar com mais raiva da forma com que o mundo funciona Outros contos muito interessantes também narram, por exemplo Um momento em que existe a presença de uma OPP na favela Então, né, como que é essa situação onde tá acontecendo essa interferência Onde os olhos ficam voltados pra lá E a violência, quer queira, quer não, acaba ficando ainda maior Porque, enfim, os traficantes vão brigar com a polícia E provavelmente vai sobrar tiro pra alguém que não tem nada a ver com isso Falando em tiro, a gente tem dois contos que tratam dessa questão da arma Um conto é vivenciado por um grupo de crianças Cujo um dos meninos é filho de um portador de arma, né? O pai dele é policial ou algo do tipo e ele tem uma arma em casa E esse menino, o pai dele sempre educa ele pra não chegar perto da arma Porque a arma é uma coisa séria e tal E quando o pai dele não tá olhando, ele gosta de ir lá abrir a gaveta e segurar a arma E um dia ele resolve pegar a arma da gaveta e levar pra brincar com os amigos de polícia e ladrão Ele não pretende usar e, de fato, ele não usa Mas essa posse da arma ali naquele momento Traz um poder pra ele dentro daquele grupo E, enfim, a gente... Só de ler, assim, o desenrolar de tudo A gente já imagina que isso no futuro não vai render em boa coisa, né? Fica meio que implícito ali Que começou ali essa questão desse menino com a arma E que não vai terminar bem Um outro conto que traz essa questão da arma como uma grande protagonista também É o último no qual a gente acompanha um homem que acabou de começar a trabalhar na boca Então ele recebe ali uma metralhadora E ele fica deslumbrado com aquilo Ele fica ansioso pelo momento de usá-la Até que ele acaba usando num momento completamente desnecessário Segundo a ética ali, né? Do grupo, do traficante que comanda, enfim E aí ele vai ter que sofrer, então, né? As consequências pro grupo desse ato dele Que não vão ser balinha Porque se tá pensando que bandida é bagunça, não é não E os traficantes levam essas organizações muito a sério E as regras muito a sério também Então, enfim Outro conto que eu gosto bastante Que expõe logo de cara também A hipocrisia da sociedade é o primeiro Onde a gente tem um grupo de meninos do morro E um grupo de playboys Ambos fumando seus baseados na praia E só um desses grupos é perseguido pela polícia no final Não preciso nem dizer qual Outros contos que eu gosto bastante Saem um pouco dessa temática de drogas e armas Entrando em outras particularidades da vivência dessas pessoas Um deles fala sobre a pichação Retrata um personagem que ele é viciado na pichação Como se ele fosse viciado em drogas E ele sempre promete que ele vai parar pra esposa Mas ele não para Porque ele gosta dessa adrenalina De ir pichar ao alto de um prédio E, enfim, ter que fugir da polícia E era, né? Eu nunca li uma história sobre um pichador Eu nem sabia direito como que isso funcionava E eu adorei poder ter, então, contato com esse conto Em outros contos, essa participação da ambientação da favela É bem mais sutil ou praticamente nula E eu entendo a posição desses contos dentro do livro Como uma forma de mostrar que, no fim, as pessoas são só pessoas E que, às vezes, elas vão ter ali situações que nada tem a ver com o lugar em que elas vivem Então a gente tem um conto que retrata a inocência de uma criança E essa criança pode estar em qualquer lugar Mas, repito, estando nessa coletânea Eu acredito que esse conto venha pra mostrar que crianças são só crianças Independente do lugar onde elas estejam Independente do contexto em que elas estejam Falando em criança, né? Tem um outro conto muito forte, muito interessante aqui Que fala de um jovem, né? Um adolescente que vive na favela E ele é negro e pobre Só que essa favela fica na zona sul E aqui, mais uma vez, como em outros contos O autor explora a geografia do Rio de Janeiro pra contar a sua história Enfim, esse garoto, então Ele tá vivendo ali na zona sul Mas ele mora na favela E ele sente todos os dias Essa pressão, essa disparidade Que é um quase pertencimento Mas que jamais será Então ele tá ali, ele vivencia a zona sul Mas ele sabe que ele não faz parte daquilo E as pessoas, por sua vez, têm medo dele Então ele nunca fez nada com ninguém Ele nunca roubou ninguém Mas as mulheres pegam e seguram a bolsa Quando estão no ponto de ônibus Isso vai marcando tanto ele Vai machucando tanto ele Que ele acaba por pensar que É melhor, então, que ele comece a fazer as coisas Já que ele mete medo nas pessoas Que ele aproveite isso E isso é muito triste, né? Isso me faz lembrar do tug life, né? Da expressão tug life Que é explicada pra gente no livro O Ódio que você semeia Como The hate to give little infants fucks everybody Que em português quer dizer O ódio que você entrega Para as crianças pequenas Vai crescer e vai foder com todo mundo Então esse conto Mais até do que os outros Mas em companhia dos outros Mostra o quanto a desigualdade social Machuca e aperta Tanto essas pessoas Que esse ódio Um dia acaba se voltando contra Porque quando o ódio é semeado, gente Ele vai germinar, sabe? Ele vai crescer E a sociedade precisa entender Que muito antes dessas pessoas Serem o problema O fato Delas serem tão odiadas E discriminadas E, enfim O fato das pessoas Criarem esse medo delas Essa barreira contra elas Pode ser E é, na verdade A origem de tudo, né? Enfim, né? Desigualdade social A gente sabe Que é um problema gigantesco Que é o maior Que a gente enfrenta Aqui no Brasil E que não é cuidado Da forma que deveria Nem de longe E esse livro do Giovanni Extremamente sincero Extremamente político Extremamente importante Tá aqui pra fazer a gente Sair do nosso lugar comum Fazer a gente lembrar disso E, pelo menos enquanto tá lendo Encarar esse problema de frente Porque a gente vive fingindo Que ele não existe Até que a gente é assaltado Num ponto de ônibus E reclama da violência na cidade Reclama dessas pessoas Sem parar um segundo Pra pensar em todo o contexto É claro que isso A gente faz no automático Mas a gente precisa Sair do automático E obras como essas Estão aqui Pra gente ser obrigado A fazer esse esforço E a pensar criticamente Na forma como a sociedade É construída Quanto ao livro em si Agora falando um pouco mais Da literatura mesmo Eu não sou a maior fã De livros de contos Num geral eu prefiro romances Sempre me dá uma preguicinha Assim antes de ler Um livro de contos E toda vez que alguém Vai resenhar um livro de contos Comenta-se sobre essa questão De um livro com várias histórias Acabar sempre trazendo Algumas que tem mais qualidade Do que outras Num geral em relação a esse livro Eu acho que ele é um livro Muito homogêneo Todos os contos Pra mim tem bastante qualidade E me interessaram Em diferentes níveis Mais pelo assunto De cada um deles Do que propriamente Pela técnica Ou pela força De cada um deles Eu acho que essa é uma Coletânea de contos Realmente muito boa E muito coerente E que mais uma vez Repito Recomendo demais Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Se ainda não for inscrito Dá um joinha Se curtiu Se vocês já leram esse livro Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau